Música Tu pega no batote e dá uma rajada E aí? Dá uma rajadinha, espera dá uma rajada Tá vendo? Tinha uma rajada? Olha Dá uma rajadinha Pegou no batote aí Tá rajada aí, mano? Perdeu? Tá pra trocar? Ele dá pra trocar? Ele dá pra fazer barulho ou não viu, tá pra trocar? Ah, se caiu aqui a gente acha, se tiver pra tocar Tem certeza? Tem certeza? Tava aqui, eu tirei uma foto e mandei pro meu pai ainda Ah é, eu vi, eu vi Ah, não sabe? Perdeu na foto, só tava aqui dentro Caralho Eu vou ligar aqui ó, dá uma olhada aí Eu vou ligar aqui ó, dá uma olhada aí Tá forte em cima Tá forte em cima, mano? Tá, né? Ó, tá rajada Tá rajada, né? Não é, mano? Não, mas isso aí é frio Tô falando pra ele É frio, mano Tem que segurar Tem que pegar logo dois, que a gente já tava voando Ae, tá chamando Vem lá na Celete lá, o lugar lá, ó A gente tá aí, ó Tá rajada 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 Vamos lá, vamos lá. Tá aí, calma, calma. Tá aí, show de bola, cara. Tá subindo aonde? Aqui mesmo? Tá subindo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.